Toque mais atrás, de novo ali pra jogada do Ahmed. Fez o cruzamento, tentou dominar pra trás, Hugo bateu forte, é gol! Gol! Duolada! Hugo, brasileiro, abre a contagem no estádio Mohamed Bin Zayed. Um para o time da casa. Um para o Auada, zero para o Recarim United. Olha só como pegou bem na bola o Hugo. Uma pancada de canhota, sem a menor chance de bate pronto. Não deu dessa vez pro Tamar e Sal chegar, Vilaron. O Hugo se posicionou muito bem ali na entrada da área, esperando a segunda bola, um eventual rebote que aconteceu. Aí foi só colocar em prática uma das características desse jogador brasileiro, que é o arremate. Bom toque pra ele, é o Fernando Baiano, pode marcar o segundo, bateu! É gol! Gol! do Auada! E é gol de mais um brasileiro! Dessa vez, Fernando Baiano faz o segundo do time da casa. Dois para o Auada, zero para o Recarim United. Primeiro foi o Hugo, depois o Fernando Baiano livre, caindo pelo lado direito, encontrou o cantinho rente ao poste do goleiro. É, os brasileiros vão fazendo a diferença, Vilaron! Uma belíssima jogada, a gente percebe o Massoud enfiou essa bola pro Fernando Baiano, não só pela movimentação do Fernando Baiano, mas pela percepção, pela precisão do passe do Massoud. Impressionante como o gol do Hugo deu confiança, tirou aquele peso da estreia em casa do Auada. Um toque aqui pro Hugo, pelo lado esquerdo, ele recebe em condição. Fez o cruzamento, olha o toque contra o toque, o gol! Gol! Do Auada! Abdurahindjuma! Três para o Auada! Zero para o Requitari United! Dilma que acabou de entrar no lugar do Massoud, aproveitou a jogada do Hugo, pelo lado esquerdo. O desvio de cabeça, quase contra, e o Dilma só cumprimentou pra fazer três a zero. Vilaron! E faltou um pouquinho de comunicação ali entre a zaga do Ricardo. Olha só, a bola estava ali, na mão do goleiro, que poderia sair com ela até armar um contra-ataque. Faltou aquele grito, é minha, deixa!